Você já parou pra pensar por que o leão recebe o título de rei? Se a gente for analisar no meio que ele vive, ele não é o mais rápido, não é o mais forte e nem o melhor caçador. E já por outro lado, por exemplo, o elefante. Podia também receber esse título, porque ele é grande, é forte, inteligente e vive mais de 60 anos. E olha o que acontece, quando os dois se encontram, quem sai correndo de medo é justamente o elefante. Por quê? Porque ele não sabe que o que define o posicionamento é a atitude. O elefante não tem noção da força que ele tem, que ele podia, por exemplo, enfrentar o leão. Mas agora já o leão. A confiança dele, a estratégia, coloca ele em vantagem a ponto de fazer com que ele consiga o que ele quer. E com a gente é assim. Às vezes a gente tem o poder, a gente tem as ferramentas pra que a gente possa se posicionar no nosso mercado, mas simplesmente muita gente prefere viver igual o elefante. Pense nisso.